O projeto que apresenta ensinamentos básicos de higiene bucal já está no quinto ano de acampamento. Crianças e adolescentes assistem a uma pequena palestra e recebem instruções para manter uma dentição saudável. Sim, nós estamos com o Piquete Marca Gaúcha, participando aqui no parque com todas as crianças que vêm, as escolas de Porto Alegre, Grande Porto Alegre. E a gente atende todas as crianças e pacientes especiais que passam por aqui. São os meus alunos da escola Climos, são técnicos em saúde bucal. Então a ideia do projeto é passar as informações de saúde bucal e a importância que tem a higiene para a saúde, para a prevenção contra as doenças, cáries, gengivite. Então elas salientam bastante essa importância. Após a dinâmica no interior do galpão, o pessoal vai para a parte prática e todo mundo recebe uma escova, creme dental e orientação de como melhor realizar a escovação. Sou eu grande nos olhos de um boitatá, clareando um tempo onde a fé era esquecida, do homem simples que confiava nas verdades, onde a confiança por querer se mantém vivo. O projeto espera atender até o final do acampamento Farroupilha cerca de 6 mil crianças. Um número até inferior em relação ao ano passado, quando foram atendidas cerca de 9 mil aqui no Marca Gaúcha. Os organizadores acreditam que esta diminuição pode ser reflexo de uma presença inferior de crianças no acampamento.